Uma das personalidades mais amadas e respeitadas pelos moradores do maciço do Morro da Cruz em Florianópolis foi homenageada pela Assembleia Legislativa. Maria da Costa Lourdes Gonzaga, mais conhecida como Dona Uda Gonzaga, recebeu uma moção de aplauso por indicação dos deputados Júlio Garcia e João Amin. Com uma história cheia de lutas e conquistas em favor da comunidade onde vive, Dona Uda teve papel fundamental na implementação de serviços públicos como água encanada, asfalto e ônibus. Ajudou a construir a escola de samba Copa Lorde, uma das mais tradicionais da cidade. Foi professora durante 30 anos e alfabetizou alunos até nas horas vagas. Além disso, ajudou a implementar o programa Antonieta de Barros, iniciativa da Assembleia Legislativa que oferece vagas de estágios remuneradas a jovens em situação de vulnerabilidade social. O programa Antonieta de Barros, ele homenageia em primeiro lugar aquela que leva o seu nome, a ex-deputada, a deputada Antonieta de Barros. E a Dona Uda é uma das incentivadoras e uma das razões do surgimento desse programa. Ela também é responsável pelo aumento de número de vagas. É uma homenagem singela da Assembleia Legislativa, mas muito merecida. A Dona Uda tem relevantes serviços prestados a Florianópolis e a Santa Catarina. É um reconhecimento por esse trabalho comunitário. Ela é uma mulher à frente do seu tempo, um exemplo a ser seguido. A Dona Uda sempre foi parceira do programa e está sempre sendo uma guerreira pelos jovens e pelas crianças das comunidades carentes. Emocionada, a Dona Uda agradeceu a homenagem e fez questão de destacar a importância do programa Antonieta de Barros para os jovens que não têm muitas oportunidades, mas que sonham com uma vida melhor. O projeto Antonieta de Barros, não só para a nossa comunidade, Monte Serrat, para todas as comunidades, ela é a coisa mais importante que pode surgir dentro daqui de Florianópolis. Seja lá do Morro do Morcotó, seja do Morro do Céu, seja do Monte Serrat, seja de onde for. Vocês nem imaginam a importância que é esse projeto para as nossas crianças.